Meu mundo caiu E me fez ficar assim Você conseguiu E agora diz que tem pena de mim Não sei se me explico bem Eu nada pedi Nem a você, nem a ninguém Não fui eu que caí Sei que você me entendeu Sei também que não vai se importar Se meu mundo cair Eu que aparenta levantar E aí E aí E aí Amém. Amém. Meu mundo caiu E me fez ficar assim. Você conseguiu E agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem Eu nada pedi Nem a você nem a ninguém Não fui eu que caí Sei que você me entendeu Sei também Que não vai se importar Se meu mundo cai Eu que aprendo a levantar Depois de tudo Eu que eu tenho que fazer a quanto eu vou fazer Tenho que fazer a noite Você te mudou lá? Você vai ter que fazer as coisas? Obrigado.